Mãe e filha Mãe e filha foram assim que ficaram conhecidas na comunidade Pokémon. Uma dupla misteriosa que vem quebrando a cabeça dos fãs. Afinal, quem são elas? Existe resposta? Pistas? Bom, hoje, Investigação Pokémon talvez seja uma daquelas edições que mais questões vão surgir do que respostas. Ainda assim, é um mistério intrigante para debatermos hoje. Então, deixe seu like e vamos lá para a investigação. Mother of Rota, Mãe de Rota, ou até mesmo Mãe e Filha, são duas figuras que começaram a aparecer nos filmes do anime Pokémon. E depois passaram a fazer aparições em especiais. E até mesmo ganham uma variação própria na saga do anime. Poucos sabemos delas, mas é interessante passar por cada aparição para começarmos a botar a mente para trabalhar. A primeira aparição delas foi no filme 8, Lucario e o Mistério de Mil. A mãe estava lendo uma história do reino de Rota para a filha. E aí, temos essa cena. Por isso que ela é conhecida como Mother of Rota, porque no Japão foi apresentado nos créditos finais esse nome para ilustrar ambas. Já no filme 10, elas foram vistas viajando na cidade de Alamos, quando ouviram as torres do espaço-tempo tocando uma música. Elas também foram vistas depois que Darkrai atacou várias vezes os Pokémon na cidade. No filme 11, elas foram vistas andando em uma cidade, enquanto Zero atacava Ash e seus amigos com seu Magnemite, Magneton e Magnezone. Elas também foram vistas ao lado de Ash e seus amigos durante os créditos finais do filme 12. No filme 13, as duas podem ser vistas andando pela calçada atrás de Peggy. Já no filme 14, podemos ver elas passando por Ash, Iris e Sylan durante a batalha na cidade de Endok. Mais tarde, é possível ver elas próximas à espada do vale sendo levantada no ar. Enquanto isso, no filme 15, é possível avistá-las próximas de Ash e seus amigos em uma ponte. Nos créditos finais do filme 16, elas estavam entre os convidados fazendo uma tour com o personagem Eric. No filme 18, elas estavam saindo do colapso do espaço-tempo através dos anéis de Rupa. Já no filme 19, elas são vistas no meio da cidade. Agora, elas parecem ter um design renovado e a filha um pouco mais velha. Talvez seja uma referência por conta de como os traços de XY mudaram? Bom, quem sabe. No filme Eu Escolho Você, conhecido também como o filme 20, é possível ver elas novamente. A partir daqui, é importante lembrar que se retrata de uma realidade alternativa. No filme 21, O Poder de Todos, elas foram vistas em uma varanda com um bay leaf. No filme 22, Mewtwo Strike Back Evolution, podemos ver elas novamente nos créditos finais, agora com o Eevee. No filme 23, elas estão presentes novamente andando em uma calçada. E como vocês perceberam, elas não aparecem tanto no filme 9, como também no filme 17, que é o filme da Jansi. Por algum motivo que ainda não sabemos, mas vamos teorizar. Bom, também temos os especiais do anime. No short da Mega Evolução, que eram apresentados durante alguns episódios lá no Japão, no episódio 50, foi possível ver em um avião, mãe e filha. Aqui, seria a primeira aparição delas oficiais no anime Pokémon, no caso, na sexta geração. Porém, no episódio 90 de Pokémon Sem Moon, Protegendo o Futuro, elas aparecem novamente. Agora como se fosse uma espécie de variação, já que o cabelo da mãe e da filha parecem estar um pouco diferentes. E para alguns, aqui marcaria o verdadeiro debut de ambas no anime Pokémon, já que antes era apenas em um short durante o episódio em XY. Já na animação mais recente, The Ripple in Time, feita para divulgar a parceria da Pokémon Company com o artista Daniel Archan, elas podem ser vistas novamente. A cena é compartilhada também com a presença de Cynthia e seu Garchomp. Bom, se você está assistindo isso até julho de 2022, essas são as aparições que elas fizeram até então no anime. Mas, há muito que se especular em relação à mãe e filha. Bom, nas camadas mais acima dessa investigação, podemos pegar algumas informações importantes. A primeira aparição de ambas, filme 8, Lucario e o Mistério de Mil. No filme, conhecemos o reino de Rota, e, novamente, foi de lá onde surgiu o primeiro nome, né, Mother of Rota. E Rota está localizado em Canto, pelo menos é o que diz durante o filme. É interessante que a cena delas, aparentemente, conta com elas no mesmo reinado, dentro da casa delas. É possível ver pela janela, o que a gente acredita ser o quarto da menina, onde a mãe lê a história. Então, daqui, podemos talvez concluir que ambas são da região de Canto, mais precisamente de Rota. Essa cidade aí, né, esse reino que é exclusivo do anime. A menina e a mãe também são vistas sempre próximas do Ash, ou no meio de alguma cidade onde o Ash e seus amigos estão. Como se elas estivessem visitando o local pela primeira vez. Podemos perceber isso pela curiosidade, principalmente da menina, durante as cenas. E também, por conta de sempre estarem ou fazendo algum tipo de tour, ou alguma coisa do gênero. Então, elas sempre estão próximas de acontecimentos que envolvem o Ash e sempre parece ser a primeira vez que elas estão por lá. A mãe parece ter dois pokémons, Bayleaf e Eevee, pois foram os únicos pokémons eventualmente revelados ao lado delas. É interessante ver dessa forma. A presença dos pokémons ao lado delas vem primeiro dos filmes mais recentes, que correspondem a uma realidade alternativa dos Ashs que a gente acompanhou, né, nos filmes passados, até o filme do Volcânio. Elas só aparecem em filmes. Apesar da aparição delas no short do especial da Mega Evolução e também nos especiais de Sun and Moon e no especial do Daniel, perceba que existem algumas semelhanças entre esses três especiais com os filmes. Sim, todos parecem ter um roteiro para ser um potencial filme, principalmente de Sun and Moon, já que nessa era não tivemos filmes baseados em Alola. Porém, o episódio 90 é um super especial que nos leva ao encontro de diversos lendários da região de Alola. E, potencialmente, aquilo seria um filme que, de alguma forma, foi convertido em um episódio. É possível que elas sejam introduzidas apenas aonde há, de fato, momentos no qual encontraremos lendários. Então, esse é o grande ponto da mãe e filha, na minha opinião. Elas sempre estão envolvidas em histórias e lendas. Isso também é muito importante para deixar anotado aí. Bom, além disso, não podemos esquecer que, no filme 9 e 17, mãe e filha não estão presentes. Bom, até aqui as coisas mais sólidas que podem ser discutidas sobre as duas. Mas, daqui em diante, iremos um pouco mais longe. Easter Eggs Para muitos, mãe e filha são apenas um easter egg. Uma espécie de mensagem secreta que pode ou não ter um valor simbólico na série. Easter Eggs são muito comuns em filmes, séries e jogos. E, talvez, aqui tenha sido uma maneira que a produção do anime decidiu brincar com o telespectador ou trazer alguma mensagem secreta que seja mais interna entre eles ou, até mesmo, que, de fato, tenha algum simbolismo por trás, porém, nunca revelado. Outra alternativa seria uma mensagem secreta à assinatura. Bom, os easter eggs, como a gente estava conversando, geralmente vêm com uma espécie de mensagem. Por exemplo, se pegarmos os easter eggs do último episódio de Pokémon XYZ, podemos ver que a equipe Rocket deixa uma espécie de chaveiro cair no chão. Com Soul Rock e Lunatune. Simbolizando o que acreditamos ser uma espécie de mensagem que a próxima série vai ser sobre os jogos Sun and Moon. Bom, e isso aconteceu. Mas, também existem alguns easter eggs que, particularmente, acredito que sejam mais assinaturas dos membros da equipe de produção do anime. Um exemplo, em Jornadas, a atual série, temos o que eu acredito ser a assinatura de um dos animadores. Ele animou alguns episódios de Jornadas. No caso, o animador Rei Yamazaki, que, inclusive, animou os episódios 30, 60 e 99. E lá, contamos com um Osha Watch aparecendo dentro de um carro. Em alguns casos, podemos ver um Hitmonlee junto com ele. Apesar de não termos confirmação oficial de que é uma assinatura do animador, eu acredito, realmente, que seja justamente pela coincidência dele estar animando exatamente os três episódios que o Osha Watch apareceu dentro de um carro. Então, talvez, essa seja uma simples assinatura do animador por conta dele ter animado esses episódios. Lembrando que esses não foram os únicos episódios de Pokémon que ele animou, principalmente em Jornadas, mas esses três, em especial, talvez tenham algum significado para ele conseguir fazer esse tipo de assinatura do Pokémon passando num carro. Talvez seja um momento onde ele vê a oportunidade de ter que animar algum local com uma rua, e aí ele faça um carro aparecer, e lá está o Osha Watch, sempre olhando pela janela. Bom, é uma especulação. Sendo assim, poderia ser essa uma assinatura de um membro da equipe? Bom, eu acredito que sim. Mãe e filha possivelmente são uma espécie de assinatura, talvez feita pelo produtor, roteirista e diretor do anime Pokémon e dos filmes, Kunihiko Yuyama. Yuyama é um dos fundadores da OLM, o estúdio de animação que produz o anime Pokémon. Ele também trabalhou com o escritor original do anime Pokémon, Takechudo. Acho que se pegarmos desde a primeira aparição de Mãe e Filha, no filme 8, e a última aparição no especial do Daniel, podemos ver que ele está sempre envolvido com a produção desses especiais e filmes. Talvez seja uma espécie de assinatura do produtor que ele decidiu deixar por ali. Talvez, sim, tenha alguma mensagem. E a gente já vai discutir sobre ela. Porém, como eu havia citado no decorrer desse vídeo, Mãe e Filha não aparecem no filme 9 e no filme 17. E, sim, Kunihiko Yuyama está presente em algum contato com esses filmes. Mas, vale lembrar que erros acontecem de cabo a rabo, sejam nos filmes, seja no anime, e quem sabe eles possam ter esquecido delas ou elas não foram incluídas por algum outro motivo que desconhecemos. Ainda assim, acredito que tenha algum envolvimento com alguém da produção do anime Pokémon. Outra opção seria Yuji Asada, outro diretor e também storyboarder do anime Pokémon. Poderia ser a figura que estamos procurando, já que ele também está envolvido com a maioria das produções de Pokémon. Mas, qual seria a mensagem que Mãe e Filha talvez queiram passar? Há algumas especulações pela internet durante esses últimos anos. Uma delas é que talvez Ash Ketchum esteja conectado com elas de alguma forma. Isso por conta da semelhança da Mãe com a Mãe de Ash, Adélia. Muitos fãs acreditam que possa ter alguma conexão. Algumas pessoas conectam em um parentesco com Ash e a Mãe e Filha. Mas eu acredito que não seja o caso, tá? Mas uma teoria muito legal que envolve as duas é sobre a história dos filmes nunca ter acontecido. E no caso, o filme só será uma história de um herói. O herói Ash Ketchum, no qual a Mãe conta para a sua filha. Pois é, essa é uma das teorias que eu mais gosto em relação às duas. Na verdade, basicamente elas são introduzidas nos filmes, já com a Mãe lendo uma história. Isso é muito legal porque a gente consegue ver esse aspecto da menina em todos os filmes como se ela estivesse pela primeira vez naqueles locais. E ela sempre está no meio das batalhas do Ash ou próximo ao Ash de alguma forma. Então, seria uma forma que a mensagem passada aqui é que essas histórias não são acontecimentos canon dentro da história do anime Pokémon. Sendo assim, todas essas histórias seriam à parte. E por isso que elas acabam aparecendo de alguma forma nos filmes. mostrando que a mãe só está lendo a história dos filmes para a menina. Mas aquilo, de fato, nunca aconteceu. É só uma história fictícia dentro do universo Pokémon. Isso, sem dúvida, acho que é uma das teorias mais legais envolvendo as duas. Eu acredito que essa, possivelmente, possa ser aí a teoria mais em potencial que nós temos aqui. Talvez, de fato, seja uma assinatura da produção do anime, mas também seja uma forma de retratar que aquelas histórias não correspondem em absolutamente nada que envolva a história original do anime Pokémon. Por que elas não foram criadas antes? Bom, isso eu não sei. Mas talvez porque muitos filmes antes do filme 8 tenham algum envolvimento com a história original. Então, talvez esse também seja um ponto a ser discutido. Também ficamos com a pulga atrás da orelha em relação ao filme 9 e também ao filme 17. Por que elas não aparecem aqui? De qualquer forma, temos essas pistas e temos essas teorias. E eu quero saber a opinião de vocês. Por que mãe e filha aparecem nos filmes especiais de Pokémon? E qual seria a mensagem secreta por trás delas? Me diga aí nos comentários. Camalhão vai ficando por aqui. Um forte abraço para vocês. A gente se vê logo logo aqui em mais uma investigação Pokémon. E então, gostou do vídeo? Bom, se sim, você pode conferir mais desses vídeos de investigação clicando no izinho aí na playlist das investigações Pokémon. Acredito que tenha muitas coisas que vocês ainda não sabem sobre Pokémon e, quem sabe, podem ficar um pouco mais atentos e atualizados sobre o que acontece nesse mundo. Não esqueça também de participar do nosso Discord e me seguir nas redes sociais. Todos os links estão na descrição do vídeo. Seu like é muito bem-vindo e não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um forte abraço. A gente se vê logo logo. Fui. Ah, não esqueça de se inscrever.